As escolas devem continuar ainda por um bom tempo com os portões fechados e os estudantes em casa. O professor Dirceu Roaro, mestre e doutor em educação, é uma das autoridades em educação, com conhecimento para falar sobre o tema. Para ele, o assunto é de fato complexo e deve ser avaliado com responsabilidade. É uma situação extremamente delicada, porque nós queremos voltar, nós queremos e precisamos voltar. No entanto, nós temos que ter a clara noção de que estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia ainda não acabou e nem acabará tão cedo. Então, a volta às aulas é uma das questões sociais mais delicadas e complexas que vamos enfrentar. Porque teremos problemas estruturais das escolas, teremos problemas financeiros, teremos problemas de recursos humanos, teremos a questão da volta das crianças e dos jovens, a questão muito séria, que é a questão emocional, que precisará ser tratada, porque o retorno à escola, seja que as crianças se encontrem, e o brasileiro manifesta esse encontro pelo afeto, pelo abraço, pelo carinho, pelo companheirismo, e tenho muitas preocupações com respeito a isso. Como vamos fazer um protocolo? Porque é fácil escrever, os especialistas escreverem um protocolo, faz isso, faz aquilo, mas faz como? Nós vamos lidar com pessoas. E uma grande preocupação minha na educação infantil, as crianças usam os mesmos lápis, uma pega o lápis da outra, uma brinca com as coisas da outra, uma vai abraçar a outra. E como vamos fazer? Porque é grave a situação, se nós tivermos um caso numa escola, a gente vai entrar numa situação muito séria de responsabilidade. Então é preciso pensar muito, agir com muita cautela. As escolas municipais e estaduais ficarão assim, com os portões fechados, por um longo tempo. A estimativa inicial é de uma análise para um possível retorno em 15 de setembro, mas ainda não há nada conclusivo. O governo vai avaliar esta questão somente na primeira quinzena de setembro para tomar uma decisão. O professor Dirceu abordou também a questão do aproveitamento pedagógico do estudo online. Chamou a atenção para os pais, para a responsabilidade do momento que estamos vivendo. Primeira coisa, senhores pais, a escola não está de férias. Seus filhos não estão de férias. Fazer as atividades remotas, assistir às aulas, é obrigação. Do acompanhamento dos pais, vez que a educação é responsabilidade do Estado, mas é também dos pais. E nesse sentido, eu tenho grandes preocupações. Tem pais que estão acompanhando bem, perfeitamente, mas temos exceções. Tem pais que a gente está precisando, e estou acompanhando os municípios do Sudoeste, estão precisando mandar o motorista levar as tarefas em casa, sendo que as pessoas, inclusive, têm carro para se deslocar. Então, esses casos, claro, a gente tem que entender os contextos, etc, etc. Mas é responsabilidade dos pais acompanharem, sim, e fazer com que o filho faça a sua frequência, faça o seu trabalho, cumpra as suas obrigações.